Muitas pessoas têm dificuldade aí de interpretação de gráficos, então eu trouxe pra vocês hoje aí pra tirar essas dúvidas que vocês têm, tá? Se você tá seguindo aí o canal do professor Marcos Torres, a partir de hoje vai estar colocando questões também pra o Enem no canal, tá bom? Se você gostar dos vídeos, deixa um likezinho aí, tá? Que ajuda bastante o canal, tá bom? Vamos pro vídeo, sem mais enrolação. O gráfico abaixo representa o consumo médio de oxigênio em função do tempo de um atleta de 70 quilos e considere que o consumo médio de oxigênio seja diretamente proporcional à massa do atleta. Se é diretamente proporcional, significa que ela é uma fração à massa do atleta. Então, qual será em litros o consumo médio de oxigênio de um atleta de 80 quilos durante 10 minutos de prática de natação? Então, essa questão aqui é um casqueiro de banana, tem que ter cuidado, tá? No gráfico dela aqui, que ela começa assim. Então, presta bem atenção aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É alinhar aqui, ó. Ele diz que o consumo médio de oxigênio em litros, no caso 10,5 litros, ele faz esse projeto em 2 minutos. 21, ele faz em 4 minutos. E aí, vai aumentando de acordo com o tempo, não é isso? Bom, por isso que ela é chamada de proporção em massa. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Toda a questão desse tipo, você vai fazer nela o gráfico, tudo em relação a x e y. Então, vamos fazer assim. 10,5 está para 2. Então, a fração. Assim como 21 está para 4. Na verdade, isso aqui é uma proporção. A metade de 21 é 10,5, a metade de 4 é 2. Igual... Aí, ele quer saber o quê? Ele quer saber em 10 minutos. Aqui é 2 minutos, aqui é 4 minutos. Então, ele quer saber em 10 minutos. Então, ele quer saber x. Exatamente. O consumo médio de oxigênio em x litros. Então, eu vou ter que fazer aqui. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui... Deixa eu pegar aqui outra corzinha aqui. Vou pegar aqui esse verdinho aqui. Pronto. E se isso é uma proporção c, se isso aqui é igual a isso pela metade da proporção, e eu vou trabalhar esses dois aqui. Esse vezes esse, esse vezes esse. 4x vai dar 4x. 21 vezes 10 vai dar 210. É só aumentar um zero. Vou dividir. 210 dividido por 4. Aqui vai dar 5, dá 20. Para 21, dá 1. Desce o zero. 10 tem quantas vezes 4? Tem 2. 8 para 10 dá 2. Não tem mais zero. Coloca um zero e coloca uma vírgula. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. E aqui vai dar zero. Aí você ia e marcava a letra B. Dançou. Não é para fazer isso, não. Interessante, né? O que eu vou ter que fazer agora? Ele quer... Isso aqui equivale a 70 quilos. Ele quer 80. Certo? Então, eu vou ter que fazer aqui. Uma regra bem simplesinha aqui. Ele diz que 70 quilos, certo? Equivale a 52,5. A resposta que deu aqui, que no caso seria os litros que ele consumiu aqui. Certo? Aí ele quer saber o seguinte. E quando ele tiver 80? Vai ser quanto? Vai ser x. E aqui eu vou trabalhar meio pelos extremos. Certo? Então, vamos lá. 70 vezes x. Eu vou colocar um tracinho aqui para não confundir. Então, vai ficar 70 vezes x. 70x. E aqui... Eu não vou multiplicar agora não. Então, eu vou deixar assim. 80 vezes 52,5. Vou deixar o x. Vou botar 80 vezes 52,5. Sob 70. Vou botar esse zero aqui, ó. E agora eu vou multiplicar. 52,5 vezes 8. Vou colocar aqui. 52,5 vezes 8. 40. Vai 4. 16, 20. Vai 2. 42. Certo? Dividido por 7. Então, 42 por 7, já sei que vai dar 6. Né? Como tem uma vírgula que eu esqueci de colocar, ó. Esse valor aqui. Cadê? Aqui em cima. Vou configurar aqui. Então, vai ficar 60. Certo? É o valor que ele deu aqui na questão. Resposta. Letra E. Certo? Se você gostou aí, taca o likezinho aí. E se inscreve no canal também para estar recebendo notificações de novos vídeos como esse que serão lançados no canal. Tá bom? Aqui em cima. Não sei qual o lado aqui. Vai estar alguns vídeos também aqui para vocês. Algum link de vídeos para vocês referentes também ao Enem também. E aqui embaixo também, tá? Na descrição vai ter mais vídeos também referentes também ao Enem também. Tá bom? Se você gostou, deixa o likezinho aí. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus te quiser. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.